Salve, salve, rapaziada. Hoje o Estúdio Show Livre acontece num lugar diferente, no YouTube Space, aqui na Cidade Maravilhosa. E para esse momento especial, recebemos uma banda que fez da estrada o seu lar. Com vocês, Matanza. Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Aonde foi, aonde esteve, o que foi fazer? Mas a todas as perguntas deve responder Tem um plano A e tem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que abalhe a tua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que a ponta em nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um bom remédio Sou um idiota completo, mole de pédio Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante Sabe o quanto é importante e não dá muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a moderação O segredo do sucesso é a moderação E se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Temos um sócio no clube dos canalhas Música Música